Música Neste domingo, uma comitiva do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos esteve em Minas Gerais, na região afetada pelo rompimento de barragens. A equipe foi coordenada pela ministra Nilma Lino Gomes e esteve no município de Mariana. A região foi afetada pelo rompimento de duas barragens de rejeitos na última quinta-feira. A ideia foi verificar a situação das pessoas afetadas pela enxurrada de lama e informar sobre os serviços disponibilizados para as vítimas. A ministra ouviu pessoas que estão alojadas em hotéis e discutiu com autoridades o cumprimento de um protocolo de proteção para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu vim com o objetivo muito claro de ouvir as pessoas, trazer solidariedade, trazer um abraço amigo para essas pessoas também, que é muito importante nesse momento. E como nós estamos na fase emergencial do cuidado mais imediato, era muito importante ouvir o que as pessoas foram atingidas por toda essa situação. Tinha a dizer como elas queriam contar a situação que viveram, como que elas se salvaram. E as pessoas, eu visitei três hotéis onde elas estão hospedadas, perguntei para elas sobre a questão dos cuidados, sobre o tratamento. Ninguém me relatou nenhum caso de tratamento inadequado, as pessoas estavam alimentando. Também já começaram algumas atividades com as crianças e adolescentes, também lúdicas. E também o meu objetivo aqui é o apoio que o governo federal já tem dado. O ministro da Integração, Gilberto, já esteve aqui com o nosso governador, governador de Minas. Nós agora vamos entrar numa nova etapa, que é o processo da recuperação, que nós vamos chamar, que é a fase pós, o momento mais emergencial, dessa acolhida com as pessoas, o cuidado com a saúde, das crianças em relação à escola. Então, eu trouxe também a conversar com o poder público local e com o governo estadual, o nosso protocolo nacional conjunto para a proteção integral a crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de riscos e desastres. Porque nós sabemos que todas as pessoas aqui estão em situação vulnerável, mas crianças, adolescentes, idosas, pessoas com deficiência sofrem muito mais em situações como essa. Então, um cuidado especial, um olhar especial na perspectiva dos direitos humanos, para esses coletivos, ele é muito importante. Esse protocolo, Minas, já fez adesão a esse protocolo e também tem que conversar com o poder público local, porque nós temos um comitê nacional e é importante que os municípios façam adesão também e organizem comitês locais, que você vai ter representação do governo, da sociedade civil, da empresa privada, etc., para a gente conduzir essa segunda fase da melhor forma possível para a população. Essas ações todas que já estão sendo realizadas, de acolhimento das pessoas, de encaminhamento, da questão dos direitos, de escuta, tudo isso já está previsto e orientado dentro desse protocolo nacional. O protocolo nacional surgiu, inclusive, após aquele momento delicado que o Brasil viveu, essa questão da região serrana, no Rio, onde poder público, sociedade civil, mundo privado, tentou para pensar, olha, como que conjuntamente, de forma articulada, os entes federados e as demais instituições podem agir em casos desses, de riscos e desastres, principalmente olhando para esse sujeito que vive em situação de maior vulnerabilidade. Então, aqui tem orientações e é um direcionamento para que os municípios, os prefeitos e o poder público estadual também sigam junto com o governo federal. Na sexta-feira, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, também visitou a região. E nas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff prestou solidariedade às vítimas e familiares do acidente e disse que é preciso apurar com rigor as causas e responsabilidades. Ela também anunciou que o governo federal vai reconhecer o estado de emergência do município, o que vai permitir o saque do FGTS pelas pessoas atingidas. De Brasília, Carolina Becker.